E aí desenvolvedor, seja bem-vindo, aqui é o Thiago no Desenvolvedor Mobile e nesse episódio a gente vai começar uma nova série de sequências de vídeos na verdade para a gente aprender e explorar mais os recursos de Location e Google Maps então a gente vai explorar mais a API do Google Play Service, a Location API mais especificamente que é uma API que nos ajuda a traquear e gerenciar funcionalidades que é uma das funcionalidades mais únicas, uma das mais únicas que a gente tem como aplicativo como mobilidade mesmo, que é trabalhar com Locations então a gente vai aprender primeiro a trabalhar com essa parte para depois nos aprofundar no Google Maps trabalhar com Locations é a base, a base principal para a gente eventualmente depois manipular o Google Play porque a gente precisa aprender a gerenciar bateria, a gerenciar os recursos de redes, GPS, proximidades trabalhar com várias, várias outras coisas então a gente primeiro precisa dessa base para depois integrar com o Google Maps essa Location do Google Play Service não é a mesma coisa que o Google Maps é importante você não se confundir o Google Maps é uma API externa, um conjunto de códigos, uma biblioteca externa responsável só por manipular a API de mapas, não necessariamente trabalhar com localização a parte de Locations é o core business do próprio Android já vem no core, já vem dentro do sistema, integrado com o sistema então o cara que gerencia toda essa brincadeira é o aplicativo chamado Google Play Services talvez você já tenha visto esse aplicativo nas configurações do seu smartphone já se perguntou por que ele está ali então esse cara é o responsável por gerenciar boa parte de ferramentas e produtos do Google como um todo e também partes do Android tem várias coisas que a gente pode gerenciar então essa série de vídeos vai ser uma série um pouco mais longa, um pouco mais extensa um pouco mais detalhada então já pega aí o seu lanche, prepara o seu lanche para a gente conseguir ir estudando aos poucos e evoluindo para chegar aí nos próximos passos que é a parte do Google Maps que é um pouco mais extensa e também um pouco mais avançada mas a gente precisa passar por essa etapa antes de começar a manipular aí o Google Maps então o que a gente vai explorar aqui basicamente nesse vídeo é a parte das configurações iniciais que a gente precisa a gente consegue utilizar o Location API sem utilizar o Google Play Services? não, a gente vai precisar desse cara porque ele opera num nível mais baixo aí do sistema operacional do Android então ele é o cara que vai prover para a gente uma interface mais rica para a gente conseguir focar realmente no que a gente precisa e pedir para ele as informações de localização do usuário para ele gerenciar a bateria para a gente e tudo mais relacionado à localização então a gente vai precisar configurar esse cara antes e esse vídeo introdutório é justamente para fazer isso então vamos explorar um pouquinho a mais o que a gente pode estar fazendo aí com o Google Play Services então a primeira coisa que a gente pode perceber é que o Google Play Services é um cara que está integrado dentro de alguns pacotes aí do próprio Google Play então antigamente esse Google Play Services era empacotado todos os recursos que tem dentro do celular como por exemplo a parte de localização, a parte de produtos do Google como games e tudo mais vinha tudo junto, hoje você já consegue separar e integrar dentro do seu app somente o que você precisa como por exemplo aqui se você quiser utilizar o Google Plus você vai importar simplesmente o pacote e dependências de códigos que diz respeito ao Google Plus ou fazer autenticação com o Google mesmo, com as contas do Google em gerais que são aí single sign-all e tudo relacionado a contas de Google a gente consegue manipular Google Analytics, Google Cloud Message que a gente utilizava para enviar notificações também Pushs, Notifications e tudo isso que a gente utilizava antes hoje a gente utiliza o FCM que é o Firebase Cloud Message que veio para substituir mas a gente ainda pode utilizar o Google Cloud Message tem o Google Drive, tem vários outros Google Maps e a gente vai utilizar esse daqui que é o Google Location então a gente vai utilizar esse aqui que é o que a gente vai precisar nesse modo mas se você quiser integrar com o Google Play que é o antigo Google Wallet e qualquer outra parte aí desses produtos que estão aqui você vai precisar dessa biblioteca que vai integrar com o nosso aplicativo Google Play Services que tem no nosso smartphone então o que a gente vai aprender a fazer aqui é a gente vai conseguir aprender a manipular também as configurações iniciais caso o usuário esteja com esse aplicativo desatualizado então o que a gente precisa fazer primeiro além de integrar essa biblioteca a gente precisa garantir que o usuário que esteja utilizando o nosso app esteja com o Google Play Services atualizado porque como o nosso app vai depender do Google Play Services a gente pode e deve na verdade fazer esse double check para garantir que esse app esteja atualizado o usuário nunca desinstalou ou não tirou, não desabilitou a gente vai fazer essa simulação aqui também para você visualizar exatamente esse espaço então a primeira coisa que a gente pode fazer garantindo também outro ponto importante antes de começar é que essa parte do Google Play essas manipulações estruturais que eu estou fazendo ele precisa estar com o Android na versão 4.1 e esse Android se você estiver utilizando o emulador ele precisa ter o Google Play Store lá instalado para que você consiga manipular o Google Play Services na versão 4.1, 4.2 já vai funcionar geralmente celulares dispositivos físicos mesmo reais como esse daqui vai vir com o Google Play Services já dentro dele mas emuladores geralmente possa ser que não tem então verifique se você está utilizando o emulador com essa configuração aí do Google Play então dito isso o que a gente vai fazer agora é basicamente adicionar a dependência que a gente precisa para que ele funcione então a gente vai vir aqui na parte do Build.Grandle o Build.Grandle no nível de módulo não no nível de projeto e dentro desse cara a gente vai abrir mais uma implementação aqui que é uma dependência que é o do com.google.android.gms play.services.location e a gente vai usar a versão 16.0.0 que é a versão atual no momento que eu estou gravando esse vídeo agora então a gente vai dar um sincronize ele vai baixar para a gente as dependências de todos os pacotes aí responsável pelo Google a segunda verificação a nível de projeto do Build.Grandle também você tem que garantir que a primeira linha aí dos repositórios seja o repositório do Google porque esses pacotes ficam lá dentro então eles precisam estar definidos aqui senão ele não vai enxergar aí o Google Play Services para baixar e integrar no seu projeto então com essas duas definições ok a gente pode agora abrir a nossa main activity e a gente vai começar a enxergar códigos que comecem com o Google como por exemplo Google API já vai estar disponível né o Google Play Services úteis então todos os pacotes do Google né que começar com o Google vão estar disponíveis agora porque a gente tem o Google Play Services aí na dependência do nosso projeto então como eu falei a gente precisa agora a segunda verificação é garantir que o usuário esteja com o Google Play Services atualizado e a maior das maiores recomendações que o Google faz para a gente é no método onresume tá do ciclo de vida da activity eu estou supondo que você já entende sobre o ciclo de vida da activity para chegar nesse vídeo aqui do Google Play Service a gente tem que garantir e fazer a checagem se o Google Play Service do celular do usuário está ok então já tem uma API uma interface de nível alto para a gente conseguir manipular esses caras e fazer essa verificação então tem uma classe chamada de Google Play Google API availability tá que é a disponibilidade do Google Play a gente vai pegar uma instância que é um get instance e vai ter um método chamado Google Play Services Available esse cara vai pedir um contexto no caso eu vou passar activity e ele vai retornar para a gente um inteiro o que é esse inteiro é o status code quando o usuário quando o aplicativo do celular do usuário esteja com Google Play Services ou não a gente vai precisar desse status code eu vou chamar de error code para garantir pode pôr o nome que você quiser para a gente fazer algumas verificações o que a gente pode validar aqui primeiro se tiver sucesso ok a gente pode mandar uma mensagem logar fazer qualquer coisa no nosso sistema mas o que é importante aqui é garantir quando o usuário não tenha o Google Play Services ou tenha mas esteja desatualizado ou também esteja desativado a gente pode fazer isso lá nos sets do smartphone então a gente pode garantir que para o usuário usar o nosso app ele tenha esse Google Play Services aí sempre redondinho funcionando então a gente vai fazer o seguinte a gente vai fazer um switch case desse error code você pode fazer com if aqui não tem problema e a gente vai dar um case do Connection Result e de Connection Result eu vou pegar o Services Missing então esse Connection Result está no pacote também do Common e a gente vai conseguir verificar se o serviço está indisponível ou seja faltando a gente também vai verificar se o serviço está se o Service Versus Update Required ou seja se ele precisa atualizar o Google Play Service e a gente também vai pedir a mensagem do desativado então esse daqui são as mensagens de erro que a gente pode fazer eu vou logar aqui fazer um teste aqui dar um log de teste e passar aqui como show dialogue a gente vai mostrar depois uma caixa uma dialogue para que o usuário vai lá nos settings dele e faça a atualização ou o download do Google Play Service para funcionar por que isso? porque ele garante que o nosso app funcione porque pense no seguinte cenário você implementa partes de location e o usuário não esteja com o Google Play Service atualizado isso pode gerar um bug no seu aplicativo então antes de começar a usar o seu app vamos pedir para o usuário fazer essas atualizações necessárias e essa é uma das recomendações que o próprio Google faz então a gente vai implementar isso daqui depois por enquanto a gente vai fazer outro case que é no caso do sucesso então eventualmente se der sucesso a gente pode logar ou fazer qualquer coisa aí no usuário então por enquanto eu vou fazer um log apenas que o Google Play Services está atualizado tá então feito isso a gente vai conseguir agora fazer esse teste aqui então vou executar no meu aplicativo utilizando uma API 28 que eu tenho aqui nesse momento quando eu executar esse cara aqui vou abrir o logcat deixa eu limpar esse logcat do outro device então aqui no logcat ele logou aqui que o Google Play Services está instalado e está ok nesse celular agora eu vou subir um outro celular aqui agora eu vou subir um celular do Lollipop então vou escolher aqui o Lollipop e vamos fazer o seguinte vamos fazer essa mesma verificação no Lollipop e ver se o Google Play Services está instalado então ele está subindo aqui esse smartphone eu ainda não inicializei ele deixa ele subir e a gente vai conseguir fazer essa validação se está tudo ok ele rodou agora ele conseguiu encontrar o Google Play Services que também está atualizado então vamos fazer o seguinte teste vamos abrir aqui nos settings vamos procurar aqui em aplicativos vamos procurar o Google Play Services que está rodando aqui e eu vou fazer o seguinte vamos vir aqui em todos deixa eu ver se eu acho aqui Google Play Services eu vou desabilitar o Google Play Services fazendo isso daqui automaticamente quando executar ele não vai cair mais como sucesso ele vai dizer para a gente mostrar uma dialogue aqui mostrou uma dialogue porque agora o Google Play Services foi desativado tá então vamos fazer essas alterações como recomendado pelo próprio Google a gente tem que mostrar uma dialogue do próprio Google que é uma dialogue passando status code nesse caso é o erro code e ele automaticamente vai mostrar uma dialogue com a mensagem correta para o usuário então aqui depois do log a gente vai fazer o seguinte a gente vai pegar essa mesma classe que a gente pegou anteriormente da Google API e vamos chamar o método getError que vai pedir quatro parâmetros o primeiro é activity o contexto que a gente está o segundo é o erro code o status de quem chamou da resposta do método anterior depois ele vai pedir um request code então se você já trabalhou com startActivityForResult é esse cara que você vai passar como request code se você nunca usou esse cara não se preocupe com isso agora você pode passar o número zero que ele vai funcionar também do mesmo jeito e depois a gente vai precisar de um callback ou um listener que é o onCancelListener que é basicamente um evento que acontece quando o usuário clica fora da dialogue que a gente pode fazer várias coisas que a gente quiser nesse caso eu vou mandar em matar activity ou seja destruir o meu app porque o meu app não vai funcionar se ele não tiver o Google Play atualizado então dito isto quando eu executar agora a minha aplicação eu vou conseguir eventualmente já visualizar uma dialogue no meu app mostrando que a minha activity está desatualizada a gente vai precisar mostrar o show também tem que usar o método show senão ele não aparece então ele mandou mostrar a dialogue então ele fez o seguinte ativa enable Google Play Service o que ele quer dizer? quer dizer que o problema que está nesse app em específico é que o Google Play Service não foi ativado então ele fala o location não pode funcionar a menos que você ative o Google Play Service se eu clicar fora ele vai chamar o open cell listener e automaticamente vai fazer o que eu pedi que no caso é destruir a activity agora se eu clicar no evento de enable que é eventualmente o que o usuário precisaria fazer ele automaticamente vai nos levar para os settings para ativar o Google Play Service uma vez que o Google Play Service estiver ativado como estou utilizando o on-resume ele realmente mostrou que o Google Play Service está atualizado então essa é a checagem que você precisa fazer esse é o double check além das configurações de instalação do build.grendle colocando as dependências e também no nível de raiz do projeto do build.grendle do lado nível de projeto o repositório do Google como sendo um dos primeiros para ele conseguir baixar o Google Play Service você também precisa fazer esse double check no seu on-resume da sua aplicação se você utiliza a aplicação por várias vezes ou poucas vezes não sei aí vai depender muito de como está estruturado o seu projeto então vê o melhor lugar para você colocar essa checagem eu utilizo o on-resume para fazer isso justamente para quando o usuário voltar ele realmente já habilite o seu aplicativo e volte a funcionar então lembrando o Google Play Service é o cara que vai te dar uma interface a nível um nível mais alto para você conseguir manipular as partes de localização do seu aplicativo e lembrando também o location API não é a mesma coisa do Google Play o Google Play não o Google Maps o Google Maps é uma biblioteca externa para manipular o mapa não necessariamente manipular a localização onde o usuário se encontra naquele mapa isso é feito através do location service e location provider que a gente vai começar a explorar nos vídeos mais para frente então esse é o vídeo introdutório um vídeo mais de configuração a gente vai se aprofundar mais a gente vai começar a aprender a buscar a localização pegar a atualização do usuário conforme ele está se movimentando a gente também vai aprender a manipular baterias por mais que a gente utilize essa parte do GPS e satélites e tudo mais a gente consome baterias existe recursos para a gente otimizar isso a gente vai aprender isso nessa série de vídeos também depois a gente vai começar a explorar o Google Maps e aí realmente começar com a base pronta de location integrar essas localizações da melhor forma possível no seu mapa tá bom então se você gostou clique no gostei se você ainda não é inscrito se inscreve no canal aqui embaixo clica no botão ative o sino para você receber notificações de novos vídeos e compartilhe com seus amigos compartilhe porque isso pode ajudar outras pessoas outros desenvolvedores que estão começando se você quiser se aprofundar tem links na descrição de materiais ebooks tutoriais e artigos mais um pouco mais completos maiores você pode navegar aí e realmente seguir nas mídias sociais e ver realmente mais conteúdo sobre esse assunto tá bom então deixa seu gostei compartilhe e eu vou ficando por aqui e te vejo na próxima série desses vídeos e te vejo